Música boa, hein, ô, Cuquinha? Caralho, mano, cadê as músicas troll, Cuquinha? Botão frito da hora, mano, vai se fuder, mano. Fora de trollar, Cuquinha? Tem alguém no jardim, olha o movimento. Ô, mano, meu manotuga. Ô, amigos, como estão, tranquilos? Jogar de Chaco é muito bom, né, mano? Ser monohear é um bagulho da hora. Vocês não acham, tipo, caralho, com esse herói eu sou, mano, o bicho. Acham foda pra caralho, tipo, caralho, o cara é pica, mano. Nossa, tem o Chaco lá, será que é o Pimp? Fudeu, perdemos. Eu tava com, mano, sem vontade de jogar LOL. Começou a tocar uma música da hora, eu já comecei, mano, tá ligado? Pá, pá, até esqueci que esse jogo é um lixo. Pior que tá no final, eu ia dar uma aumentada agora, eu tive a ideia de aumentar agora. Aí, quer ver que vai vir? A faca que corta o pombo. Caralho, outra música boa? De novo, você tá streamando? Se você estiver streamando, vai passar vergonha, porque, mano, vai ser... Vá, vá, vá. Mano, o chat da madrugada, mano, Da noite, os caras interagem mais e botam mais música da hora, velho. Mano, o time inteiro veio ajudar, velho. Tá até um prazer, né, de jogar o jogo. E, tomou o chesque. Me digi? You ready? Okay. Let's go! Blue skies, summer nights, chasing dreams and catching flights. Music out, take a try. By the sea, VIP, drinking smoothies on the beach. Take a sip for the heat. This is the summer of love. Moving so fast, and it only comes once. So let's make this last. When the summertime comes, better make it a blast. Cause you only live once, but we can't you place to go, man. We put a party tonight, like I'm out there. The best time of our lives. We get an honest, and honest, and honest, babe. I know you want it, you want it. Come on, explain. Take a look. Todos os ensinamentos que eu passo, conhecimento, visão de vida, vocês vão utilizar pro resto da vida de vocês, velho. Vocês vão estar com 90 anos, vão lembrar do Pim Pimenta. Falando, biri, 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 velho. Salve, Pimpa, tem um frito que eu não consigo colocar no fundo do Quest, porque ele não tem visualizações suficientes. Chama DPS no DC ou Direct que nós conversa direito. Ele sumiu. Eita. Mano, fui bazucado. I was bazooked. Eu sou bom demais. Fazendo o Pentino sumir em dois segundos. Um oferecimento, biri, menta. Torna-se inviável para mim, jogador, deixar jogar com uma torre. Temos que deixar eles avançar. Mano, os caras conseguiram se matar, velho. Jumentoso. Vocês acham que isso aqui daria um bom vídeo no YouTube, esse game? Mas o que vocês acham que eu tenho que botar, tipo, no título, assim, para chamar atenção? Fazendo bullying com o EZ no Challenger ou ganhando do Pro Player? T-Nose. Eu acho que o T-Nose é mais clique, hein, velho? Coloca. Esse EZ sabe tudo. Ah, mas aí não é um título clickbait. É um título muito bom e irônico para quem viu o vídeo, né, velho? Pô, a Fog me deu uma zaralhada ali, cês viram? Pior que se o T-Nose estivesse streamando, velho, ia ser free conteúdo, mano. Fui testar o dano. Caralho, o T-Nose está muito puto, mano. Caralho, mano. Que cara bom, mano. Minha o vídeo. Not good. Not good. Eu tenho ido na base, foi a maior perda de tempo ali, mas pingaram para mim, eu fui, né? Muito burro. Mano, eu acho que é troll, velho. Eu queria jogar um game de T-Jungle dando dicas. Uga, 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 uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Minha. Uga, uga, uga. Você, uga. A gente uga, ele uga. Ah, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, 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 uga. Uga! Rive to Uga! 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 Role! I'll talk about it next weekend And on it, and on it, and on it baby I know you want it, you want it, come on it's amazing La 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 la, the perfect summer La 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 la, it's getting high now I know you want it, la 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 la, the perfect summer Tchau Tchau